Fala rapaziada, beleza com vocês? Seja bem-vindos ao canal, eu sou o Nego Guitar e hoje mais um vídeo aqui de dicas, né? Hoje eu tô com minha queridíssima AS2, é uma Péro 2 Stomp, tô conectada com meu chocolate, a galera sempre pergunta onde eu consegui esse controlador chocolate na cor branca Esse aqui é um adesivo viu rapaziada, envelope, beleza? E eu adicionei aqui um leitor de bateria, aqui tem vídeo no canal, tem tutorial e tudo mais Ligado aqui ao MIDI Port A, desligou aqui, deixa eu ligar, pronto, conectou, então eu uso ele aqui ó, eu tenho todos os meus timbres aqui no chocolate Mas a dica é o seguinte, com a atualização da Ampere 2 Stomp, a gente tem o modo Sena e Ampere 2 no caso, ela tem 3 Senas rapaziada Olha lá, Sena 1, Sena 2, Sena 3, e pra quem usa ela como eu no modo Patch, eu uso sempre no modo Patch, eu consigo ir pra Sena 2 em cada Patch aqui Ó, exemplo, tô no Corus aqui, cliquei, vou pra Sena 2, clico, volto pra Sena 1, tô aqui no Phaser, clico, vou pra Sena 2, volto pra Sena 1 Porém, eu não tenho acesso a Sena 3, caso se eu configurar a Sena 3, e pra isso a gente utiliza o controlador chocolate Nesse caso aqui, quando eu, eu configurei pro FOOT SWITCH aqui D, eu clico, pressiono, por 2 segundos ele vai pra minha Sena 3 Não aparece no display, mas se eu abro aqui, vocês vão ver aqui que ele tá na Sena, meu Patch tá lá na Sena 3 Então eu tenho aqui, ó, Sena 1, Sena 2, cliquei e segurei, ele tá lá na Sena 3, então eu tenho acesso às 3 Senas, utilizando o controlador chocolate Eu coloquei, como que eu fiz a configuração? Os meus presets eu uso assim, ó, preset 1, tem um clean, eu clico, seguro Eu tenho outro efeito, aqui tem um drive, clico, seguro por 2 segundos, tem um drive solo, e assim por diante eu fiz E no D, eu tenho aqui o meu tremolo, eu clico, seguro, eu vou entrar na Sena 3 de qualquer patch, qualquer preset eu entro na Sena 3 Eu achei melhor assim pra mim, e pra configurar, eu vou mostrar pra vocês agora um celular Que é super simples também Vamos lá, pô, Face ID aqui É, Cube Switch, né? Ligar o Bluetooth Vou desligar aqui o MIDI Port Aqui, pra poder encontrar Fazer a busca aqui Pronto, achou Deixa eu ver só se minha câmera focaliza, pronto Focalizou, rapaziada? Então aqui, no Cube Switch, a gente vai deixar nessa opção, Advanced Custom Mode E o que que eu fiz? No meu Foot Switch D Focaliza a câmera No meu Foot Switch D, aqui ó Eu configurei o banco, o banco B A câmera tá com dificuldade de focalizar, deixa eu só me ajeitar aqui Eu Configurei aqui, ó O banco B Deixei aqui no modo, na última opção aqui, ó Shot, Tweet Banco A, Informação Long Tweet, Banco B, Informação Segurou por 2 segundos, ele vai pro banco B E o banco B É o que a gente muda a cena Que eu coloquei pra mim Então a gente vai deixar aqui Vai tá em Program Chame, a gente coloca em Control Change Que é CC O arquivo Data é o 25 Que é o arquivo MIDI Do modo Sena E o Data 2 é o 3 Que é a cena 3 Então tem o Sena 1, que seria o 1 O 2, Sena 2 E eu utilizo a Sena 3 Porque a Sena 1 e a 2 a gente já tem acesso lá na Ampere A gente deu um Save aqui, rapaziada E já foi E lembrando que a gente pode fazer inúmeras configurações É só um exemplo aqui De como a gente pode tá configurando o modo Senas aí Na nossa Ampere Depois disso, desconectei o Bluetooth Dei o Save ali, né Vou conectar aqui Ligar meu MIDI Port A E pronto Já tá funcionando aqui normalmente E aqui Tem o Sena 1, 2 Vou voltar aqui Lá, não vai dar pra ver aqui Mas lá Tá a Sena 2 ali Eu clicando aqui Já foi pra Sena 3, ó Tá lá Sena 3 Valeu, rapaziada Mais um vídeo aí De dica Espero ter ajudado vocês aí Que também usam essa pedaleira Junto com o controlador de chocolate Encarecidamente Peço que você se inscreve no canal Se você tá chegando agora Se você já é inscrito aí Recorrente Já me acompanha Os vídeos há algum tempo Comenta qualquer coisa Um salve Valeu, Negoguita Tamo junto A cidade onde você tá falando Pode até criticar Dar uma dica Valeu Tamo junto, rapaziada Aquele abraço E até a próxima E até a próxima